Bom dia! Hoje eu vou levar vocês para dar uma volta comigo. Como eu já contei no vídeo passado, eu estou de mudança. Graças a Deus, adoro, amo mudar. E agora eu estou indo lá na imobiliária para a gente ver os últimos negócios do apartamento que eu estou alugando. E eu vou contar um pouco para vocês sobre o terreno. Eu vou dar uma passada lá no terreno, depois vou mostrar para vocês. E eu queria dar algumas dicas e contar como se deu o processo de compra desse terreno. Que na verdade eu estou comprando a perder de vista. Nós já sabíamos que nós iríamos morar em Dois Irmãos, por ser uma cidade mais tranquila, uma cidade menorzinha, apesar de campo bom também. É uma cidade super pequena. A gente fica balançando aí porque está preso no vidro. Esses trocinhos aí não são muito bons. Mas Dois Irmãos é uma cidade mais para a serra e ainda é mais organizada, sabe? Tem mais segurança, é tudo mais bonitinho. Campo Bom já está ficando meio como o Novo Hamburgo, sabe? De violência. Então nós já tínhamos escolhido Dois Irmãos. Só que nós precisaríamos vender essa casa primeiro para poder ter dinheiro para comprar alguma coisa. Ou comprar outra casa ou comprar um terreno. Daí tá, tudo bem, tranquilo, né? Nós já estávamos até conformados. Só que nós demos umas olhadas, assim, em alguns terrenos. E é tudo muito caro. É tudo muito caro em Dois Irmãos. Muito mais caro que nas outras cidades. E nós fomos num banco, aliás, nós fomos em dois bancos, na Caixa e no Cicred, para fazer uma simulação de financiamento. É ridículo, é um absurdo. Eu sei que tem gente que faz. Gente, isso aqui não é para complicar, tá? Quem quiser fazer, faz. Mas é um absurdo, porque eu não tenho comprovante de renda, né? Então seria só a renda do Daniel, que é menos de 3 mil. Nós conseguimos, conseguiríamos, né? Óbvio que nós não fizemos. Nós conseguiríamos 60 mil de crédito. Imagina, vai fazer o que com 60 mil? E daí, tinha que pagar em 30 anos, 35 anos, alguma coisa assim. Aí eu pedi na Caixa, na correspondente da Caixa, lá de Dois Irmãos, se dava para pagar, sei lá, em 5 anos, em 10 no máximo. Não, não pode. Tem que pagar em 30. Porque é aí que eles ganham os juros. Então, isso que eu queria falar com vocês. Mas, pensem bem, quando forem fazer esses financiamentos de banco, gente, é assim, ó. Três vezes, de três para quatro vezes, o valor que a pessoa vai pagar no final. Se pegasse 60 mil, a gente ia pagar mais ou menos 180 mil. nos 30 anos. Com os juros, né? Com tudo que tem que pagar. É muito, muito, muito caro. É um absurdo o preço. Então, lógico que a gente não fez. Daí tá, nós desistimos. Tava, né? Esperar vender a casa para poder comprar alguma coisa. Só que daí, nós fomos numa imobiliária do Fábio Dapper, que foi com quem eu comprei esse terreno. Então, quem quiser alguma indicação de imobiliária em Dois Irmãos, falem com o Fábio, da imobiliária Fábio Dapper. E nós fomos ver um loteamento novo. que o próprio dono do loteamento tava vendendo os terrenos. Quer dizer, vendendo-se através das imobiliárias, né? Mas eu quero dizer, dá pra fazer o financiamento direto com ele. Não precisa de banco. Tinha que dar 50% de entrada do valor do terreno e o resto pode parcelar em até 36 vezes. Mas ficou muito mais acessível. O valor final vai ser praticamente o mesmo. Eu não lembro agora o nome da taxa. Se eu descobrir o nome da taxa, eu escrevo aqui na tela. Mas é uma taxa que sobe assim, ó. 4 reais de um mês pro outro, 5 reais. Então, em 36 meses, vai subir 200 e poucos reais. No total. Isso vai ser o total de juros que eu vou pagar desse terreno. 200 e poucos reais. Então, assim, é bem outra história, né? Não tinha como perder. Então, assim, não tinha dinheiro, mas não tinha como perder o terreno. Uma oportunidade dessas, não dava pra perder. Então, eu tô pagando o terreno. Isso foi em fevereiro de 2018. Eu não contei nada pra vocês, porque, né? Pra poder construir, eu tinha que, do mesmo jeito, vender a minha casa. E isso só está acontecendo agora, em fevereiro de 2019. Então, eu já tô um ano pagando esse terreno. E continuo morando na minha casa. Agora, nós estamos vendendo. Eu já tô fazendo o projeto da casa com o arquiteto. Já tô falando com o cara da construtora. E, provavelmente, daqui uns dois meses, mais ou menos, nós vamos começar a construir. Então, eu vou mostrar todo o processo de construção pra vocês. Vou mostrar todo o processo de mudança. Tudo que vai acontecer. Outra coisa muito boa desse terreno, muito boa, assim, na minha opinião, né? É que é o último terreno da rua. Então, assim, visualmente, não é a coisa mais linda do mundo. Porque tem a caixa d'água. É obrigatório ter uma caixa d'água, né? Da Corsã. E a caixa d'água fica exatamente atrás do terreno. Então, olha, é aquela coisa, né? Eu vou mostrar pra vocês. É aquela caixa d'água no meio do caminho. Mas, não é um vizinho. Né? Então, o terreno é o último da rua. É um terreno de esquina. Então, eu não vou ter vizinho de um lado. Né? Porque é a esquina, obviamente. Ai, como eu sou inteligente. Nossa! Eu não vou ter vizinho nos fundos. Porque tem a caixa d'água. Então, eu só vou ter um vizinho. De um dos lados. E isso, pra mim, é ótimo. É maravilhoso. Ainda mais com os gatos, né? Que, às vezes, fazem barulho. Esse terreno, ele tem 413 metros. Acho que é mais ou menos isso. É 14,5 por 28,5. É um pouco maior do que o meu. Porque o meu, esse atual, da casa que eu tô saindo, tem 300 metros. E a vista, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Então, gente. Essa aqui é a entrada do loteamento. É a rua. É bem larga. É daqueles bloquetos. Chama aqui no Rio Grande do Sul. Vão ter casas tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Por enquanto, só tem algumas do lado direito. Recém estão sendo construídas. Acho que tem seis casas até agora. Do lado esquerdo, eles limparam depois. Então, não tem nada ainda. Vai ter um padrão de casa legal. Até o contrato prevê isso. Não pode fazer casa de madeira. E também não pode fazer casa com menos de 60 metros. Tem gente trabalhando. Se não tem gente construindo. E lá na frente está a caixa d'água. Já dá pra ver aí no vídeo. Tem casas tanto viradas pra essa rua principal que nós estamos andando. Quanto nessas ruazinhas pequenininhas. Eles fizeram quadras. Que é só uma quadra. Cada ruazinha dessas que entra é bem curtinha. E aqui é a caixa d'água. Como vocês estão vendo. Esses fios aí de luz não tinham ainda. Até a última vez que eu tinha vindo. E aqui na esquina é o terreno. Eu vou descer do carro pra mostrar pra vocês. Bom, aqui é o terreno. Pro lado de lá não vai ter nada. Porque é a educária da mesma loteadora. Mas ele não vai fazer mais casas pra lá. No fundo, como eu falei pra vocês, é a caixa d'água com um para-raio. Eu tenho uma amiga que diz que só vai me visitar quando tiver um sol lindo, maravilhoso. Porque ela morre de medo de parar-raio. Então, eu só vou ter vizinho deste lado. A rua desce um pouquinho. E aqui na frente também futuramente vão ter casas. Mas como vocês podem ver, os terrenos aqui na frente são bem mais baixos. Então, obrigatoriamente a pessoa vai ter que fazer uma casa de dois pisos. Tá, não obrigatoriamente, né? Mas o terreno é mais baixo do que a rua. E mesmo assim, olhem a vista. Só morro. Agora é três horas da tarde, então o sol não tá ajudando. Mas o sol se põe mais ou menos lá naquele morro. Então, essa é a vista da frente da casa. É muito legal, né, gente? E lá pra trás com certeza não vai ter nada. Dá pra ver ali o final da rua, né? Todas as ruas que entram são assim pequenininhas, ó. Vai caber três casas mais ou menos aqui. Esse mato que tem ali atrás, as árvores maiores, mais ao fundo, isso ali vai continuar sempre. Espero que vocês tenham gostado de passear comigo. Por enquanto, o terreno é só uma terra seca, né? Não tem o que ver. Mas só pra vocês irem acompanhando desde o início, todo o processo, como vai ser. Todas as mudanças que tiverem, eu vou gravando mais vídeo. Muito obrigada por assistir e até o próximo.